Estou com saudades da minha casa Ainda não estive lá Mas sei que é o meu lugar Uma nova cidade está preparada O meu endereço é o céu, a minha morada E lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo Santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo Santo, santo E lá quero te ver, Jesus Quero te conhecer Eu quero te abraçar E quando eu te encontrar Meu rosto enxugará Não haverá mais lágrimas Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Santo é santo, santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Santo é santo, santo, santo Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, ora vem Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, ora vem Na Nova Jerusalém Com os anjos cantarei Eu estou a esperar Maranata, ora vem 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 Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo Todo joelho se dobrará É a canção que iremos cantar Só tu és santo, santo, santo É a canção que iremos cantar É a canção que iremos cantar